Eu vou começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta um pouco complicada. O que você conhece a respeito da história de Hannah Avalona? Provavelmente quase nada, ou mesmo nada, não é? Mas saiba que essa mulher foi uma das rainhas mais sanguinárias da história, que fazia julgamentos totalmente injustos, desafiava potências europeias e perseguia cristãos aos montes. Essa história é uma daquelas difíceis de acreditar, mas que realmente aconteceu. Eu sou Uriel Martínez e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. Madagascar é um país insular, localizado na África e atualmente possui mais de 22 milhões de habitantes. A nação é uma das maiores ilhas do planeta e possui uma biodiversidade riquíssima. Além da natureza, Madagascar se destaca por sua história acercada de conflitos. Um fato interessante é que o país sempre resistiu bravamente contra seus invasores. Apesar do território ter sido colonizado pela França, após uma invasão feita em 1883 e de ter reconquistado a independência em 1960, ao longo de vários séculos, os malgages conseguiram expulsar os invasores de suas terras. Isso fez com que, de certa forma, o país conseguisse criar uma unidade que cobria praticamente toda a extensão da ilha. Entre todos os reis e rainhas que comandaram o país, a rainha Hanna Valona I se destaca pela sua sede por sangue. Durante o seu reinado, Madagascar passou pelo seu maior período de violência e brutalidade. Nem mesmo quando os franceses conseguiram conquistar a ilha, o povo malgage presenciou tantas mortes e ações que fizeram milhares de pessoas se traumatizarem. De acordo com historiadores, a rainha nasceu em 1778, com um nome bem complexo que eu vou só pronunciar desta vez. Preste bem atenção. Rabo do Andriana Ampoini Meirina. Por causa disso, eu irei chamá-la pelo nome pelo qual ela ficou conhecida como rainha. O problema do seu passado é que a própria origem da rainha é cercada por algumas versões diferentes. Existe a versão de que ela nasceu em uma tribo de um reino rival do reino Meirina. Ela então teria sido adotada pelo rei Andriana Ampoini Meirina e iria se casar com um de seus filhos para poder unir os reinos. A outra versão, comumente utilizada, é a de que ela nasceu no reino Meirina, mas a sua família era comum. Entretanto, o seu pai teria descoberto um plano no qual o rei seria assassinado. De alguma forma, ele conseguiu não só avisar o líder, como também o convenceu a tomar precauções e providências a respeito dessa trama. A história se mostrou verdadeira e o rei agradecido decidiu incluir a família dentro da corte real e arranjou o casamento entre seu filho, Radama, e Rana Valona. Radama era simplesmente o herdeiro direto do reino. E assim, praticamente, da noite para o dia, Rana Valona se tornou princesa na corte. Ela recebeu uma educação de ponta, com os melhores instrutores do país e acabou se tornando uma pessoa culta. Finalmente, em 1810, o pai de Radama faleceu e ele se ascendeu ao trono, como o novo rei de Meirina. Inclusive, sendo reconhecido por muitos como o rei de Madagascar, já que o reino ocupava a maior parte da ilha. O problema é que o casamento entre os dois não ia muito bem. Para piorar, os dois jamais tiveram um herdeiro sequer. Isso fez com que Radama tivesse outras mulheres, uma prática permitida na região naquela época, mas que mesmo assim não deixaria um herdeiro legítimo no trono. Após a morte dele, quem assumiria o trono seria Hakotobi, sobrinho de Radama. Só que Hakotobi não era muito bem visto pelo povo e nem pelo exército local. Ele havia apoiado a prática do tio em abrir Madagascar para missionários cristãos. E isso irritou boa parte dos habitantes da ilha, até mesmo aqueles que não estavam sob o seu domínio. Então, uma crise sucessória acabou se estabelecendo e, por fim, Hanna Valona conseguiu assumir o poder. Mas não sem antes matar Hakotobi e até mesmo a sua própria mãe, que acreditava que a filha estava cometendo um erro. Hanna Valona se tornou rainha e passou a governar com mãos de ferro. Como eu disse anteriormente, o seu reinado foi marcado pela violência. Um exemplo disso era o fato de que a rainha utilizava trabalhos forçados como forma de pagar os altos impostos que a população local deveria arcar. Muitos acabavam morrendo de exaustão, doenças e, em alguns casos, de fome ou sede. Um dos maiores problemas a respeito do reinado de Hanna Valona era o de que ela não aceitava nenhum tipo de interferência estrangeira em suas terras. Mas, quando eu falo interferência, eu não me refiro somente à parte política e, sim, a qualquer aspecto da sociedade. O país se tornou praticamente fechado ao comércio exterior. Trocas comerciais com o Reino Unido, anteriormente frequentes, foram drasticamente reduzidas e, assim, ocorreu com outras potências europeias. Para você entender o quanto isso impactou sua relação com esses países, até uma batalha marítima acabou sendo travada entre suas tropas e a marinha francesa. Uma forte campanha foi feita pelas potências com o objetivo de desmoralizar a rainha e tentar fazer com que o povo se revoltasse contra o seu poder. Todavia, pouquíssimas pessoas tentaram se opor a ela, porque, geralmente, essas pessoas acabavam tendo um destino bem cruel. Mas, de todas as características a respeito do seu reinado, a mais marcante foi, sem dúvidas nenhuma, a incessante perseguição aos cristãos. Rana Valona simplesmente não tolerava, de nenhuma maneira, os seus seguidores. Primeiro, pelo fato de que eles chegaram ao país por conta do seu falecido marido, que ela não gostava. E, segundo, por ser estrangeiros. Em terceiro, porque ela sempre foi muito nacionalista e, por isso, permitia qualquer religião, desde que fosse local. Grande parte dos cristãos, que não conseguiu fugir do país, foi torturada e morta. As mortes, geralmente, eram muito cruéis. Empalamentos, enforcamentos, decapitações e afogamentos eram formas comuns. Isso quando, por vezes, antes da morte, os cristãos não eram castrados. Ironicamente. Um dos melhores amigos de Rana Valona foi o missionário inglês David Griffiths. Essa amizade durou décadas, mas depois foi interrompida pelo fato de que ele acabou ajudando cristãos durante a perseguição a eles. Então, Rana Valona decidiu expulsar o seu ex-amigo do país. De certa forma, a maneira violenta de comandar o reino fez com que ela tivesse conquistas militares significativas. Como você pode ver aqui, nessa foto, Rana Valona conseguiu expandir o seu reinado quando assumiu o poder. Apenas duas partes da ilha não ficaram sob os seus domínios. E muito disso se deve pelo fato de que Madagascar era um lugar onde a pirataria era muito forte e, portanto, muito difícil de ser controlada. Outra prática muito cruel pela qual ela ficou famosa foram os julgamentos de Tangena. Tangena é um nome dado a um tipo de árvore comum em Madagascar. Essa planta produz uma noz, que é extremamente venenosa a seres humanos. Algumas estimativas apontam que, ao longo de todo o seu reinado, mais de 100 mil pessoas teriam morrido por causa desse tipo de julgamento, no qual a rainha considerava que havia uma intervenção divina para que alguém sobrevivesse. Geralmente, pessoas que seriam julgadas pela rainha deveriam comer três pedaços de pele de galinha e nozes de Tangena. Se a pessoa vomitasse depois de um tempo e as três peles fossem expelidas, ela era considerada inocente. Caso as três peles não voltassem, ou mesmo se a pessoa morresse, ela seria considerada culpada. Um de seus amantes chegou a se recusar a participar do julgamento. E sem outra escolha, a líder do reino mandou matá-lo sem piedade. Inclusive, essa foi outra característica da rainha. Ao longo de sua vida, ela teve muitos homens. Um deles foi o general Andria Mirraja, que acabou sendo o pai de seu único filho, o príncipe Hakoto. Aliás, existem relatos de execuções bastante perversas por parte de Hanna Valona. Por vezes, ela cozinhava cristãos vivos em grandes panelas e depois jogava seus corpos fora. Houve uma vez em que ela teria pedido para que quinze seguidores de Cristo fossem amarrados próximos a um principício. Ela, então, se divertiu cortando as cordas e vendo eles cair. Em outra ocasião, ela ordenou que vinte e um soldados britânicos que foram capturados tivessem suas cabeças cortadas e depois colocadas em pontas de lanças, por onde permaneceram por dias. A rainha veio a falecer no dia dezesseis de agosto de mil oitocentos e sessenta e um, com mais de oitenta anos de idade. Algo raro para a expectativa de vida daquela época e daquela região. Ironicamente, seu filho Hakoto reverteu praticamente toda a política adotada por sua mãe. Prova disso foi que ele chegou a mudar o seu nome para Hadam II e se converteu ao cristianismo. Em seguida, abriu as portas para a religião e para as nações estrangeiras. Apesar de toda a violência que cercou sua vida e suas tomadas de decisões polêmicas, Hannah Valona foi uma das principais figuras da história de Madagascar. Sua figura continua sendo muito controversa no país. Enquanto uns afirmam que sua devoção ao país era algo muito importante, outros não concordam com a forma brutal com a qual ela governou. O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Mas eu deixo aquele abraço bem apertado para todos vocês e até o próximo vídeo.